Olá, eu faço esse vídeo para agradecer a ação eficaz que houve agora nesse período de carnaval da polícia militar, dos bombeiros, da vigilância sanitária e também da diretoria da Mafurnas. Há cerca de 15 dias nos reunimos aqui no gabinete para traçar um plano de ação para coibir, dispersar qualquer aglomeração em vias públicas que porventura acontecesse. Então houve uma pequena parte da população que não entendeu, que insistiu em fazer esse tipo de aglomeração, mas a polícia agiu com rigor, com firmeza e quero também agradecer a maioria da população que entendeu que não fez aglomeração em locais públicos nesse período tão difícil pelo qual nós estamos passando.